Parte do meu sotaque foi perdida quando eu assisti a uma entrevista que eu dei para o Danilo Gentili, em 2015. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, porque foi a minha grande primeira entrevista, como eu uso o mineires excessivamente. E aí eu comecei a me policiar. Eu devo ter assistido aquela entrevista, pelo menos, sem brincadeira, não é uma hipérbole, 50 vezes. Desculpa, o que é hipérbole? Exagero quantitativo de algo. A mulher é totalmente hiperbólica. A hipérbole é uma figura de linguagem que consiste no exagero quantitativo. Então é típico do sexo feminino falar, eu estou morrendo de cólica, mas você não está no CTI. Ai, eu já te liguei mil vezes. Pode ter ligado, sei lá, 37, 45. Louca, ciumenta aí. Louca, louca. Ai, eu sou louca por ele. Não é. Você não está internada em um hospital psiquiátrico. O que é isso? É, então? A hipérbole. 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 Tem acento? Tem, não é. Não é, que é uma palavra proparoxítona. Proparoxítona. Ah, ele que vai dar aula aqui hoje, gente. Sério, eu sou péssimo de português. Você sabe que eu fico pensando às vezes que a minha comunicação popular, a maneira de conversar com o povo, de fazer rádio a vida inteira pra povo, que a minha falta de vocabulário, por não ter lido muito, não ter me dedicado a aprender bastante português, né, e ter uma memória fraca também, isso me ajuda às vezes, porque como eu não tenho o vocabulário muito extenso, eu tenho que usar as palavras que o povo usa. Então a minha comunicação, ela é usando palavras simples do vocabulário de todo mundo. Isso faz com que eu consiga me comunicar melhor com o povo. Se eu tiver que fazer uma coisa mais sofisticada, pra mim já fica muito mais difícil. Eu sou péssimo pra memorizar. Amanhã eu vou esquecer esse hipérbole. Amanhã eu não lembro mais onde é o acento, o que significa. É verdade, porque o tempo vai passando, a memória vai ficando pior, né? É bem difícil. Eu posso dar uma sugestão? Pode, à vontade. Eu entrevistei o Collor. Ele é bom de português. Excelente. Foi esse o mote da entrevista. E eu perguntei pra ele de onde vem esse vocabulário. E a gente imagina que é sempre por um motivo ligado a uma grande erudição, ou porque a pessoa tem um dom e tal. Ele falou assim, Tia, nada disso. Desde criança eu faço o seguinte. Eu leio um livro e leio com um caderno ao meu lado. E aí eu vejo uma palavra, e gosto daquela palavra, sei lá, paupérrimo. Paupérrimo, que significa muito pobre, pra quem não sabe. É uma palavra sofisticada. Esticada. O meu português é paupérrimo. Pronto. Pronto, gente. Pronto. Já usei, pra não esquecer, tá? Aí, por exemplo, a palavra paupérrimo. Então, ele anotava. Ok. Escrevia o significado. E aí, ele foi acumulando isso ao longo da vida. Quando ele se tornou político, de acordo com ele, ele passou a anotar nos cadernos para em qual situação aquela palavra caberia. Então, ele tinha a lista das palavras dos discursos, das brigas. Isso aqui eu vou usar pra enfrentar fulano e tal. Então, uma boa dica pra quem quiser ampliar o vocabulário é anotar as palavras. Só um minutinho. Hoje em dia, a gente anotaria num bloco de notas. Eu tô tão sem vergonha que, às vezes, eu escrevo um texto, eu coloco lá no GPT e falo, corrija gramaticalmente. Corrija. Aí, ele corrige. Aliás, eu descobri uma coisa da redação de vocês, que vocês fizeram a redação aqui. Eu tô há muitos programas falando errado, eu acho. Aliás, vou até ver agora com a professora Cíntia aqui. Você pode te chamar de professora, né? Com vontade. Se tá certo. No final, a gente diz. Agora, eu quero que você escolha três palavras que comecem com a letra C, que te definem. Eu coloquei no GPT, ele colocou que te definam. E qual que é o correto? O que te definem dá a ideia de que essa palavra, de fato, existe. Ok. E que te definam já é uma ideia um pouco mais subjetiva. Eu vou dar um outro exemplo pra deixar mais claro. Por exemplo, eu preciso de uma pessoa que pense. A pergunta é essa, né? Que pense ou que pensa. Não é isso? Eu preciso de uma pessoa que pense nos, sei lá, nos pobres. Nossa, péssimo meu exemplo. Mas, enfim. Ok. Essa pessoa ainda tá no mundo da hipótese. Agora, eu preciso de uma pessoa que pensa nos pobres. Essa pessoa já está no mundo da coisa que existe, daquilo que existe. Ou seja, tá todo mundo certo. Todo mundo certo. Ah, então tá bom. Porque o quê? Eu posso usar pense. Sim. Se tiver o quê, eu não posso usar o pense, certo? Como é? Se tiver o quê, você pode usar pense. E se tiver... Se não tiver o quê... E pode usar uma pessoa que pense e uma pessoa que pensa. O que pense tá mais no mundo subjetivo, da fala e tal. O que pensa, você já quer dizer que essa pessoa, de fato, existe.